Oi gente, olhou aqui de novo, tudo bem com vocês? E aí, já cuidou da sua saúde hoje? Essa é uma pergunta que você tem que fazer diariamente. Pra quem não me conhece, eu sou a Lene e aqui nesse canal, Pureza em Outas, falamos um pouco sobre os óleos essenciais. E hoje nós vamos falar sobre esse óleo, Yellow Mandarim, Mandarina Amarela, Tangerina Amarela. Gente, esse óleo eu também ganhei, tá? Também ganhei ele. Eu gosto muito dele, gente. É um óleo muito gostoso, tá? Eu vou falar um pouquinho dos benefícios dele, alguns dos benefícios, tá? Então, o Yellow Mandarim, que não é assim que fala, vamos falar Tangerina Amarela? Ó. Então, gente, o aroma dele é um aroma alegre, é um aroma juvenil, né? Às vezes a gente tá sem alegria pela vida, tá desanimado, desestimulado, a gente tá depressivo, tá ansioso, é esse óleo aqui. Ele é um óleo suave, ele é um óleo sedativo, ele é um óleo reparador. Isso aqui é um sono reparador? É ele. Também ele é muito útil no nosso sistema nervoso, né? Ele auxilia, assim, em caso de insônia, ansiedade, tensão nervosa, né? Estresse, nervosismo, ele ajuda muito, né? Às vezes a gente tá em um estado aí depressivo, né? A gente tá bem pra baixo, né? Esse óleo aqui, ele ajuda muito, tá, gente? Você coloca ele no difusor, o aroma dele já traz alegria, né? Traz contentamento, humor, fica muito bom. Você inalando ele também, se você não tem o difusor, você pode inalar. Mas o difusor a gente deixa ali ligado, né? Várias horas e ele fica ali, esse cheirinho, trazendo esse cheirinho maravilhoso, gente. Eu gosto muito desse óleo, tá? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Yellow Mandarin, Tangerina Amarela, Mandarina Amarela. Gente, e aí? Qual que é o seu problema? Eu tenho óleo pra você. Obrigada, até o próximo vídeo.